O vereador Ricardo Pelegrinello destacou a continuidade dos trabalhos para a implantação da rede de proteção à mulher através da frente parlamentar dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. De acordo com o vereador, a proposta de ampliar o debate sobre a proteção dos direitos da mulher iniciou com a criação da frente parlamentar. E a intenção é que as mulheres tenham coragem para que venham denunciar os agressores e o setor público, por sua vez, de continuidade a não só a ocorrência e parar, mas que vá até o final na apuração e na assistência à saúde, na questão da profilaxia da mulher com vítimas de violência sexuais. Enfim, o debate com a intenção de dinamizar toda essa rede que já existe hoje.